A Força Aérea Israelita alega ter destruído mais de uma dezenda de alvos na faixa de Gaza em resposta aos roquets disparados contra território hebraico a partir da zona controlada pelo Hamas. Pelas redes sociais, as Forças da Defesa de Israel alegam ter interceptado vários roquets lançados da faixa de Gaza, tendo respondido com um contra-ataque pela Força Aérea. Entre os alvos alegadamente destruídos, as IDF garantem estar armazéns de munições, linhas de produção de armamento e quartéis das milícias do Hamas. Os raios israelitas sucederam-se em intensos confrontos armados na fronteira da faixa de Gaza, dos quais resultaram a controversa morte de uma enfermeira palestiniana de 21 anos e mais de uma centena de feridos, sublinham os meios de comunicação palestinianos.